Bom, sim, aqui está a nossa promessa oficial de gobernação. Vou tratar da maneira como está tratado, hoje está bom, e vou atender com toda área do Ministério, o Ministério de Turismo, Salubridade e Deporte. Esse aqui que me trata é o sistema de turismo. Me reuni com o CEO de ATA, a senhora Ronella Chinasú, me reuni com o senhor James Fácio também, me reuni com o Stechten também, com a recalda de salubridade pública. Mas, respondendo a minha pergunta, turismo, a nossa papia abri, sabe de que maneira vou estar em turconferência de prensa pelos últimos quatro anos, aqui no momento, com a membro de facção de MAP. E me sou uma pessoa mais crítica para o manejo de turismo. Eu sou uma pessoa sempre por melhor, me sou uma pessoa perfeccionista, e sempre vou tratar para o turismo no seguinte nível. Sempre há uma discussão, com a qualidade, com a quantidade, e a senhora Ronella Chinasú está abrindo, transparente. Ela vai apresentar a cifra para o que se trata do ano de 2017. Ela vai apresentar também e proyeccionar para o ano de 2018. O que é a situação também financeira de ATA no momento aqui? O que é a visão de ATA também, com a ATA, a mira de turismo, e, logicamente, como ministro novo de turismo, eu tenho uma visão também, e também compartilhar com o CEO de ATA, para que, conjuntamente, nós não me trazem um manejo de turismo, junto com os take-offs, da maneira ATA. Então, eu quero me apresentar um ministro, que eu vou abrir para a sugerência, que eu escute de EFILT, escute de expertos, que eu estou junto, fiz um manejo. Logicamente, como o governo, vou ter um manejo onde eu vou criar, como eu vou dirigir o turismo, como ministro de turismo, também vou ter um plano que eu vou criar para o próximo 4 anos, e isso aqui eu vou compartilhar, e é o ponto mais principal de manejo de turismo, também tem no momento, que está com o nosso foco, e a qualidade. Mas, eu vou pensar aqui, eu vou pedir, a quantidade, logicamente, é importante, eu vou criar para o turismo, mas eu vou criar para o turismo, também, e bloquear para o turismo gasto. Então, desde aqui, nós avisamos que nós temos que melhorar a nossa qualidade de serviço, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura, na zona, na área, na roteleira, nós queremos procurar para ter um bom entendimento entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça, para assim, nós vamos garantir a nossa segurança de segurança sumamente alta. A rua está conhecida que é o país mais seguro da região, mas, ultimamente, é o turismo, não está guardando atracar, tudo isso não está guardando para ir para o beach, tudo isso está bem, senhora, com o rato, não está guardando a pertenência, não tem muita coisa que eu quero evitar e pensar em nossa compartilhar a visão de qualidade, nós vamos dizer que o nosso, não está engordando qualquer desenvolvimento em uma escala grande de hotel, mas, que ele, a rua chega no momento que o nosso está saturado, ninguém ainda que admira o hotel de três, quatro, sem câmer, mas, você está pondo um peso de infraestrutura, de escolha, do fundo de pensão, do fundo de medico, é hora nossa escolha, e aí, wow,